E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de retomar um assunto que eu já falei há muito tempo, e aliás é exatamente isso por isso que eu vou retomar. Eu percebi que aqui no YouTube o pessoal que entra mais recentemente começa a acompanhar os nossos vídeos e pega a coisa dali pra frente. Fazer pesquisa em vídeos mais antigos, até fazem. Eu já fiz até um vídeo tutorial ensinando a fazer pesquisa, usando aquela lupinha que tem na home do canal, né? Mas as pessoas até fazem pesquisa, mas muitas vezes algumas informações ficam meio que escondidas em vídeos antigos, porque essas informações não estão naquelas palavras-chave, naquelas tags, essas informações não estão no título, então o indivíduo não consegue pinçar essas informações, e às vezes a informação fica escondida. O vídeo é muito antigo e a informação fica meio perdida lá atrás. Então eu percebi que existe necessidade de retomar de vez em quando. E eu vou retomar também porque outro dia uma aluna aqui, num comentário, ela falou a respeito da organização da aula dela, que ela falou que ela vai lá na aula dela, primeiro ela faz não sei quantos metros de cravo, depois não sei quantos metros de costas, depois de ficar bastante tempo fazendo esses dois lados, ela aí faz uns educativos. Aí eu, na hora, eu respondi a dúvida dela, que era uma outra coisa, mas eu falei, olha, eu vou te dar uma dica, inverte isso, coloca os educativos em primeiro lugar. E eu vou explicar isso, quer dizer, quando a gente fala de atividade física, não é só na natação, vou falar da natação que é a minha praia, mas serve para outras modalidades, pedagogia esportiva de maneira geral, e até aula de educação física, quando você está ensinando aquelas habilidades básicas, cambalhota, parada de mãos, parada de cabeça e mãos, aquelas coisas todas. Todas as vezes que a gente vai aprender um movimento novo, uma posição nova, um nado novo, alguma coisa nova, esse aprendizado exige muita participação cognitiva, a gente vai ter que prestar atenção. Então a gente vai ter que prestar atenção em nós mesmos, prestar atenção nas informações do professor, compreendê-las, desenvolver a nossa própria percepção, percepção do nosso corpo, quer dizer, fazer execuções de qualidade, procurando perceber a posição do corpo, se ela está de acordo com aquilo que o professor pediu e tal. Então, é claro que nós estamos nos movendo, tem participação do corpo, mas tem muita participação cognitiva. Essa participação cognitiva, quando ela é intensa, ela exige condições especiais, ou seja, o aluno tem que estar descansado. Então, o ideal é que essa parte do aprendizado, das novas habilidades, ou às vezes até uma habilidade que o indivíduo já adquiriu, mas ela ainda não está muito automatizada, você ainda está dando uma aperfeiçoada, ainda está dando uma melhoradinha nela, o interessante é que ela seja feita logo no início da aula, o que significa dizer logo após o aquecimento. Então, o aluno chega para a aula, faz o aquecimento, que eu já falei sobre isso também, com movimentos simples, globais, todo mundo junto, simultaneidade, aquela coisa. Primeira atividade que você faz, é a parte que tem forte participação cognitiva. E por quê? Muito simples. Porque à medida que o indivíduo vai se exercitando, vai trabalhando o corpo dele, prestando atenção, a tendência é que ele canse, o corpo cansa, e a mente também cansa. E a capacidade dele de prestar atenção, de memorização, de propriocepção, toda essa capacidade ligada ao lado cognitivo, decai muito rapidamente. Então, na segunda metade da aula, ou, sei lá, no último terço da aula, o indivíduo já está cansado. Não adianta tentar fazer coisa nova, aprender uma habilidade nova, aperfeiçoar uma habilidade que ainda está sendo, não adianta mais. O ideal é que na segunda metade da aula, ou nesse último terço, o indivíduo faça coisas que ele já está acostumado, que já estão fixadas. Que já estão fixadas. Então, ele vai, por exemplo, crau, é um lado que ele já domina, ele vai fazer só uma parte de condicionamento. Então, é uma parte que exige quase que só da parte física. O indivíduo, inclusive, nada crau, quando nada a longa distância, nada crau pensando na vida, pensando nas coisas, imaginando outras coisas e tal, a mente dele. Por quê? Porque o movimento já está fortemente automatizado, ele não precisa mais prestar atenção para fazer certo. Então, essa organização da aula é muito importante. Eu lembro que eu, quando eu já comentei a respeito disso, eu falei para os meus colegas, que são profissionais de educação física, que têm obrigação de saber isso. Mas como eu percebi também, com o tempo, que muitos alunos aqui treinam por conta, ou praticamente por conta, muitas vezes até tem um professor, mas o professor fica mais com aqueles alunos muito medrosos, com muita dificuldade, e o aluno faz aula praticamente só. Então, eu gostaria que vocês guardassem esse conceito. A aula é aquecimento. A primeira parte da aula é a parte que vai exigir da cognição, que é o aprendizado de uma habilidade nova, uma coisa assim, que vai exigir atenção, concentração, retenção, propriocepção, todas essas coisas que vai exigir muito. Aí, à medida que a aula vai andando, você fala, agora o resto eu vou deixar um pouco para a próxima aula. E agora eu vou fazer uma coisa que eu já faço. Então, um exemplo. O indivíduo está aprendendo o lado peito, o lado borbo. O início da aula é peito e borbo. Depois que ele já está meio cansado, que já não está conseguindo prestar atenção direito, cravo e costas. Só cravo e costas. Só trabalho de condicionamento. Condicionamento aeróbico, condicionamento anaeróbico, ou na forma de tiros, o que quer que seja. Mas aí ele já está, ele está utilizando formas de movimento que já estão bem sedimentadas. Não precisa mais participação cognitiva. Ele vai prestar muito mais atenção na respiração, se vai ser 4 para 1, se vai ser 6 para 1, se vai ser 2 para 1, se ele está batendo perna, se não está. Ele vai prestar atenção em outras coisas, mas o movimento em si, ele já conhece. É importante a gente organizar a nossa prática de atividade física, eu estou falando de cada aula, eu estou falando de cada sessão de treinamento, organizar dessa forma. Então, toda essa parte, o aprendizado técnico, quando em hidroginástica, por exemplo, que as senhorinhas da hidro, as professoras de hidro, faz o aquecimento, eu sempre preconizei que a primeira parte que deve vir logo depois do aquecimento é a parte local, local, depois a parte aeróbica. Por quê? Porque a parte local, quando você vai trabalhar certos grupos musculares, você tem que prestar atenção na postura, você tem que sentir se o músculo está sendo, de fato, ativado naquele movimento, prestar atenção no seu equilíbrio na água, seja equilíbrio estático, seja equilíbrio dinâmico, seja equilíbrio recuperado, você precisa prestar atenção em tudo isso. Então, exige cognição. Então, eu sempre recomendei, apesar de não ser professor de hidroginástica, eu recomendei aquecimento, parte local, parte aeróbica, aeróbica depois, porque a aeróbica você normalmente usa movimentos mais simples, bem dominados, só para trabalhar a resistência, manter o coração batendo em níveis de treinamento aeróbico para você ganhar condicionamento, ganhar fôlego, propiciar aquelas modificações fisiológicas que vão dar resistência. Mas aprendizado de novas habilidades, logo no início, logo depois do aquecimento. Tá bom, acho que ficou claro, né? Eu me lembro que naquele vídeo eu detalhei um pouco mais, deixei um pouquinho mais assim, mas acho que a ideia básica é essa. Hoje não foi nem para falar tanto, como eu disse, para os meus colegas, mas para falar para os leigos, né? Para o pessoal que treina por conta própria e tal. Primeira coisa, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está aprendendo, 15, 20, 30 minutos. Aí depois, parte de condicionamento. Sempre. Sempre assim, sempre, sempre assim. Porque isso tem a ver com a capacidade do nosso cérebro, tá bom? Por hoje era só isso, só um toque rápido, né? Eu continuo preparando aquelas coisas, eu prometi falar da pernalha do peito, né? Que todo mundo quer. Vou falar, vou falar, prometo, promessa é dívida, promessa é dívida. Se você gostou, deixa um like aqui, like, inscrição e sininho, né? Esse trio sempre. Divulguem o nosso canal, mantenham-se sempre em contato com a gente, mandem suas dúvidas, eu costumo responder todas ou praticamente todas as dúvidas que me mandam. As melhores dúvidas acabam virando o vídeo, né? Divulguem o nosso canal, passem para os seus amigos que também praticam atividade como vocês, mesmo que pratiquem por conta própria, eu acho que sempre alguma coisinha acabam aprendendo aqui no nosso canal, sempre alguma contribuição acabam tendo. Tá bom? Tchau!